Olá crianças, vocês estão bem? Espero que sim. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de divisão. Eu digo dar continuidade porque vocês já viram, não é? E se já viram, sabem que é algo muito simples. Dividir é uma operação matemática onde pegamos um número e dividimos em partes iguais. Vejam esse caso. Maria ganhou 12 flores para dividir em 4 jarrinhos. Quantas flores ficaram em cada jarrinho? Isso, muito bem. 3 flores. Lembrem-se, vamos dividir em partes iguais. Estou gostando de ver. Vamos para mais alguns exemplos. Minha mãe comprou 6 petecas e dividiu para os 3 filhos. Vejam aí a divisão. Cada filho ficou com quantas petecas? Com duas, não foi? Então, olha aí a continha. 6 dividido por 3, que são 3 filhos, igual a 2. E não para por aí. No saquinho, há 18 balas para dividir para 3 crianças. Quantas balas cada criança irá ganhar? 18 dividido por 3, igual a 6. Vamos exercitar. Peguem o seu caderno, façam o cabeçalho. Dividam comigo. Primeira questão. 8 dividido por 2, igual a... 2 dividido por 2, igual a... 9 dividido por 3, igual a... 7 dividido por 2, igual a... 21 dividido por 3, igual... 6 dividido por 3, igual... 8 dividido por 4, igual... 5 dividido por 1, igual... 7 dividido por 2, igual a... 8 dividido por 2, igual a... 8 dividido por 2, igual a... 9 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 dividido por 2, igual a... 10 dividido por 2, igual a... 10 dividido por 2, igual a... 11 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 dividido por 2, igual a... Essa é uma aulinha da segunda série do Ensino Fundamental. Se vocês gostarem dessa aula, clique lá em gostei. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Uma boa aula! Minha mãe comprou seis petecas e dividiu em quantidades iguais para os seus três filhos. Então, ela deu duas petecas para mim, duas petecas para o meu irmão A e duas petecas para o irmão B. Então, seis petecas dividido. Esse é o sinal de divisão, tá? Esses dois pontos. Seis dividido pelos três filhos, né? Seis petecas dividido pelos três filhos é igual a duas petecas para cada um. Outra anotação usada é essa aqui. É essa que a gente vai usar bastante para fazer as continhas de divisão. A gente vai trabalhar divisão, mas para as aulinhas da frente, tá? Não agora. Nós só estamos mostrando para vocês. Aqui, seis petecas dividido pelos três filhos dá duas petecas para cada um. E aqui eu fiz duas vezes três dá seis. Seis menos seis dá zero. Aí eu peguei aquela figura e eu vou dizer o que é cada coisa. Aqui, esse seis aqui é o dividendo. O três que está dentro desses dois risquinhos aqui é o divisor. O dois que está embaixo é o quociente. E esse zero aqui é o resto. Então, memorizem bem esses elementos aqui que vocês vão usar bastante nas próximas aulas, tá? Vamos agora ver mais um exemplo. Minha tia faz bolos. Ela usa quatro cerejas em cada bolo. Ela comprou dezesseis cerejas. Quantos bolos ela vai fazer? Então, ela usa quatro cerejas em cada bolo. E ela tem dezesseis, né? Um... Ó, tem quatro, né? E eu tenho quatro grupos aqui. Um, dois, três, quatro. Então, quatro cerejas vezes quatro bolos dá dezesseis cerejas. Então, a dezesseis cerejas dividido por quatro é igual a quatro. Ou seja, dezesseis cerejas dividido pelas quatro cerejas que é usada em cada bolo é igual a quatro bolos. E aqui está aquela outra anotação, né? Que nós vamos usar para fazer as continhas. Dezesseis cerejas dividido por quatro cerejas usada em cada bolo é igual a quatro bolos. Quatro vezes quatro dá dezesseis. Dezesseis menos dezesseis dá zero. Vamos agora fazer um exercício. Bia vai levar nove bolinhos e vai dar para três colegas da escola. Quantos bolinhos cada um dos colegas vai receber? Então, aqui estão os nove bolinhos da Bia, né? E aqui estão as três cestinhas de cada um dos colegas. Ela vai dividir esses nove bolinhos em quantidades iguais para os três colegas. Quantos bolinhos cada um dos colegas vai receber? Isso aí é uma divisão, tá? Eu quero que vocês me digam quantos bolinhos cada um vai receber e façam aquela continha horizontal. Essa aqui, ó, tá? E vocês me mostrem essa anotação aqui, tá? De divisão. Digam quanto cada colega vai receber e mostrem aquela continha horizontal ali de divisão para me mostrar como foi a divisão dos bolinhos para cada um dos colegas, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e daqui a pouquinho eu venho com a resposta. Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês. Resposta. 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, a Bia tem os nove bolinhos. Ela vai dar três bolinhos para cada um dos colegas. 3 bolinhos, né? Três quantidades iguais para os três colegas. Então, 9 bolinhos dividido pelos três colegas é igual a 3 bolinhos para cada um. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula. E aí, gostaram do vídeo? Entenderam? Viu? Viu? Viu como é simples? Agora, vamos pegar a atividade de vocês, a atividade de número 1 e vamos responder comigo. A atividade de número 1, questão 1. Divida igualmente as maçãs entre as duas árvores. Fica melhor vocês irem ligando e dividindo. Então, ficaram 8 dividido por 2 são 4, né? Ficaram 4 maçãs para cada árvore. Segunda questão. Realize estas divisões com atenção. Letra A. 8 dividido por 2, tracinho. Letra B. 12 dividido por 2, tracinho. Letra C. 4 dividido por 2, tracinho. Letra D. 18 dividido por 2, tracinho. Letra E. 10 dividido por 2, tracinho. Letra F. 2 dividido por 2, tracinho. Letra G. 20 dividido por 2, tracinho Letra H 14 dividido por 2, tracinho Resolvam com muito cuidado Terceira questão Reparta em partes iguais 12 peixes em 3 aquários Em cada aquário há tracinho peixes Quarta questão Em 2 crianças foram repartidas 14 balões Quantos balões cada criança receberá? Vocês vão colocar a resposta Questão 5 Represente estas divisões corretamente 9 dividido por 3, igual tracinho 15 dividido por 3, igual tracinho 8 dividido por 2, igual tracinho 12 dividido por 2, igual tracinho Caprichem nas atividades Beijos e até a próxima aula